Bom rapaziada, então nós vamos começar aqui mais um aulão dos subs, lembrando que é um benefício muito bacana e se você quiser participar, é só você colar na nossa live, mandar o seu prime e acontece sempre na segunda-feira então amanhã tem aulão dos subs, então se você quiser colar a partir das 21 horas em twitch.tv.com.br Fechou meu querido? Então vambora, vamos analisar aqui a gameplay do nosso parceiro Boneco Primeira coisa muito importante quando vai entrar numa partida né rapaziada, é fazer uma análise do time do adversário Olhando este adversário, eu já percebo que ele tem uma defesa com um lado um pouco mais lento, que é o Sérgio Ramos forte porém lento, o meio campo dele não é o meio campo tão rápido, porque Tony Cross e Busquets mas é um meio campo muito técnico que não erra passes, ele tem o Messi totalmente sem química né tá jogando aqui com 4 de química, temos aqui o João Félix na ponta esquerda né, na meia pela esquerda e na frente tem Soares e Benzema, é um ataque mais pesado, é um ataque que não corre muito, então é um tipo de ataque que vale a pena você até dar um espaço pra depois você correr atrás né, vamos lá, ele saiu com a bola já começou fazendo o que deve se fazer né rapaziada, sempre rodar a bola e começar pelos lados, nunca atacar pelo meio e simplesmente rodar a bola até o seu time chegar todo no ataque né é, o que que aconteceu nesse lance é uma dica importante ó muitas vezes ó, você vê o espaço né, no caso aqui ó, o pivô tá sozinho mas o que que você tem que olhar, primeiro quem que tá pegando a bola é o Petit quantas estrelas de pé ruim o Petit tem? qual é a probabilidade do Petit acertar esse passo de direita? as vezes é melhor você dominar e girar essa bola pra cá ou até mesmo devolver do que tentar forçar um passe lá e errar no FIFA rapaziada, existem duas técnicas de passe que são importantes é o passe de primeira, que você precisa analisar principalmente o posicionamento do corpo do seu jogador e o segundo é uma técnica que é chamada de mira e toca que você domina, mira o jogador e toca aqui ele tentou o passe de primeira ó, de direita e ele nem pegou de direita, ele foi de esquerda e o passe nem foi aonde ele queria aí o adversário forçou, ele saiu com a bola o adversário fez uma doideira ali, absurda né olha como é que funciona o FIFA quando você erra uma saída de bola ó o adversário, rasgou, tentou forçar passe o que que você tem que fazer quando você recupera a bola? roda a bola, não precisa partir pro ataque na hora, roda a bola só que aí o que que ele fez? ele forçou um passe, ele tem quatro jogadores aqui na frente o meio dele tá todo desguarnecido um volante tá aberto, o outro tá mais ou menos centralizado olha o espaço que tem pra atacar aí o boneco inteligentemente toca a bola ali eu não sei porquê que o adversário veio dar o all-in aqui entendeu? Por quê? tá com a zaga inteira formada tá com a zaga formada, não sai pra dar bote, é doideira não tem necessidade, não precisa disso, é só cercar é só cercar, mas aí ele veio, deu o all-in, né deu o bote, perdeu vacilou na troca de cursor e tomou o gol tá? então essa foi a falha do adversário aí do nosso amigo boneco, né ó, olha aqui pra vocês verem, ó o que que aconteceu aqui eu sempre falo pra vocês e eu vou falar novamente roubou a bola e vai partir pro contra-ataque ou tipo, o time do seu adversário tem mais jogadores no seu campo de defesa por exemplo, ó tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito jogadores do adversário no campo de defesa o que que você tem que fazer? segura a bola e abre o jogo a saída tem que ser sempre pelas laterais tá? Porque o meio tá congestionado tem que sair pelas laterais tentou sair pelo meio, ó driblou, mas forçou e aí vem aquilo que eu falei ele tem um ataque lento então você pode esperar pra correr, ó ele tocou pro Soares, correu só parou Soares não tem tanta velocidade tranquilo né, então a gente já vê um primeiro ponto aqui que tá faltando um pouco de calma pro boneco, ó o adversário tá desesperado olha que leitura simples é bola aqui o Cantona vai correr se ele não marcar, bate no gol pro Cantona se ele marcar ele toca lá e faz o vovó porque o atacante aqui tá correndo é jogada de gol porém ele dominou e já tentou dar o passe se precipitou ainda mais porque tentou com a direita do Messi aí vem o adversário é... que é muito importante não cometer, ó perdeu a bola no contra-ataque o que que você tem que fazer? primeiro se você tiver a possibilidade evita que seu adversário faça a progressão pra frente então, por exemplo se ele tivesse um jogador aqui, ó o que que ele ia fazer? ele ia ficar cercando pra evitar esse passe do adversário dele pra progredir ele ia cercar pra fazer o adversário tocar a bola pra trás então esse primeiro cenário o adversário não acontece ele está atrás então o que que ele tem que fazer? botar o cursor nos volantes e voltar bota o cursor nos volantes e volta entendeu? só que aí o que que aconteceu, ó ele não fez isso, ó ele tá tentando correr pra trás com os zagueiros sem necessidade quando você corre com o seu zagueiro pra trás muito longe do atacante a única coisa que você tá fazendo é dando condição pro seu adversário avançar cada vez mais com a bola então olha a distância não precisa então se aqui o adversário fizesse uma leitura e tentasse um passe longo provavelmente ele ia pegar aqui o Campbell na verdade o Rudiger de calça curta mas o adversário foi andando acabou tocando no pé, ó e veja que ele não voltou com os volantes quando os volantes voltam eles acabam incomodando aqui, ó nessa região do campo eles aglomeram ali atrapalham o adversário aí o que que ele fez? ele botou o cursor ali, ó demorou pra reagir fez a falta o correto aqui não é da bot como eu falo pra vocês fora da área não da bot é só acercar aqui, rapaziada foram vários erros aqui, ó primeiro vamos começar o que que ele errou aqui no ataque aqui, ó nesse lance aqui, ó vou pausar eu tenho certeza que a galera vai saber o que ele tinha que fazer aqui, ó é aqui, ó nesse frame aqui, ó nesse frame aqui qual que é o drible que você tem que fazer aqui? qual que é o drible que você tem que fazer aqui? desse jeitinho aqui, ó perfeito o atacante na diagonal o zagueiro de frente quase um pouquinho de lado qual que é o drible que tem que fazer aqui? boa ratão, fi ratão já era é só fazer o ratão aqui, ó então aqui qual que era o drible que o boneco deveria ter feito? o ratinho, né que é L1 mais R1 e o analógico da direita na diagonal ou RB, LB o analógico da direita na diagonal isso no controle alternativo fazendo isso ele ia passar reto ia fazer o gol aí o adversário acabou tirando a bola na sorte e puxou um contra-ataque errou o primeiro passe ponto o que que eu falei que é o correto a se fazer? tenta marcar o passe aqui o que que ele fez? tentou dar o bote e aí, ó ele tocou a bola tocou a bola olha aqui ele veio desesperado com o zagueiro sem necessidade deixa o seu zagueiro marcando a sua posição espera o seu time voltar tá certo? só que aí o que que ele fez? ele foi com tudo com o zagueiro o cara tocou de primeira e aqui eu não entendi muito se ele parou de correr ele deu um bote aqui eu não entendi às vezes foi um problema de delay de comando não sei ele deu um bote aqui e deixou livre esse cara aqui tocou né eu tentaria o chute na diagonal ele tocou o Soares acabou errando pelo mesmo motivo que o boneco errou o gol lá atrás a bola vem correndo muitas vezes o atacante perde a precisão e aqui, ó tem um problema que é nossa, é absurdo é um problema muito grande né que é o que, ó quando você libera muito os seus laterais que é o caso dele aqui, ó olha como é que tá a saída de bola dele ele sai em triângulo ele só tem três jogadores pra sair jogando é muito difícil os laterais é importante que os laterais estejam aqui pra ajudar na transição da defesa pro meio como os laterais dele estão saindo muito esse adversário aqui, ó deveria simplesmente adiantar o time e marcar o meio que ele ia tirar as opções de passe tá vendo? ele tem que segurar a bola e forçar tá vendo? esse que é o problema o que que acontece quando você avança muito com os laterais se você tá perdendo beleza você tem que correr o risco pra tentar ganhar mas se você tá ganhando não precisa correr esse risco porque o que que acontece quem tava cobrindo o Roberto Carlos era o Petit os dois zagueiros tão aqui o lateral tá aqui o Canté tá tentando chegar olha aqui o buraco que fica aqui, ó então isso é muito prejudicial pra você quando você vai tentar se defender nos contra-ataques e aqui, ó tá vendo o que que ele faz, ó por que que o time dele vai pra cima? ele coloca o getting box que é o que? entrar na área aí ele coloca ataque em full backs que é o que? os laterais atacarem cara, ele vai pra cima com tudo, tá vendo? ele ativou tudo eu não acho que tem necessidade né? porque quando você faz esse tipo de ativação seu time vai muito pro ataque e isso é prejudicial vejam como trabalhar a bola com os volantes dá espaço o volante pega na bola o ataque se movimenta é muito melhor e aí aqui, ó ele dominou tocou com o Cantona passou o Jones ele deu o comando, ó o adversário passou da bola ele puxou e bateu o adversário marcando tudo errado né? totalmente desesperado né? praticamente né? loucura e aí o que que acontece né? com o time do boneco né? o time dele tá cansado por que? ele marcou todas as opções de ataque liberou os laterais mandou entrar dentro da área cara, o time cansa muito isso é prejudicial não tem necessidade tava 1x0 agora tá 2 então tem que tirar não pode ser tão ofensivo assim ó, beleza ó, ó, de novo ó, o time tá pra frente ó o perigo dificuldade na saída de bola se o adversário ligar a pressão vai ser complicado o time tá cansado já deveria ter tirado aquelas instruções pra atacar olha os laterais indo lá em cima ó cansa demais cansa demais aqui ó essa jogada é clássica né? porque ó o adversário tá aqui ó aqui o cursor já tá errado aqui já tem que vir rachar ele se você não for rachar ele tem que trocar o cursor pra esse cara pra continuar acompanhando como ele não fez nenhuma das duas ele ficou com o cursor errado e não foi em cima o adversário tocou e quase fez o gol deu uma calmada né? tem que rodar mais a bola né rapaziada o que eu falo é isso ó é você pegar a bola aqui ó toca pra esse cara toca pro lateral toca pro volante toca pro outro vira lá do outro lado toca no ponto aí a bola volta pra cá volta pra lá vem pra cá entendeu? isso daqui faz com que você passe o tempo do jogo faz o seu adversário correr atrás da bola não tem necessidade de tá forçando uma jogada aqui contra três marcadores ganhando de dois a zero acabou perdendo a bola entregou no contra-ataque porque o time ainda tá no full-ataque o adversário vem tocou e fez o gol tá vendo? é tudo questão é uma coisa que eu falei que eu falo sempre pro pessoal que eu treino se você não precisa forçar a jogada não força se tá ganhando não força porque o contra-ataque pode ser mortal o adversário não teve mérito na criação da jogada foi um erro da gente foi um erro ali do boneco que fez com que o adversário pudesse ir lá e fazer o gol essa parte aqui rapaziada são os dois minutos finais da partida né então o que que a gente pode analisar aqui ó vamos continuar primeiro vocês tão vendo né primeiro olha o time dele olha o Jones tá morto é muito difícil se o adversário ligar uma pressão aqui ele vai perder o jogo vamos ver ó a saída de bola continua dificultada tá todo mundo no ataque ó o contra-ataque se ele correr ó pronto em dois lances ele tomou olha o que que aconteceu ó de novo como eu falei pra vocês liberou os laterais o time não tem saída de bola o adversário adiantou um pouquinho o time fica difícil então ó o adversário dominou tocou a bola pro Benzema tá mano a mano aqui ó o adversário não usou nenhuma skill não usou drible mas o que que acontece é que o Rudiger tá cansado e segundo ele tá correndo com o Rudiger ele não tá cercando ali é só cercar só que aí como ele correu o cara passou reto não pode tomar um drible e um gol desse aí ele volta pro ultra-ataque o time dele tá cansado olha o adversário não consegue nem marcar aí ele chegou fez o gol então vamos lá ó ele ganhou a partida mas ele correu riscos extremamente absurdos e desnecessários então vamos lá passar algumas dicas pontuais aí primeiro na defesa entender a questão do cursor prioritário tá o jogador que tá naquela zona de campo é o responsável pela marcação segundo ter calma utilizar os comandos L2 mais R2 LT mais RT né pra cercar com o pique do meio campo pra frente ali perto da área só cercar e também evitar ficar correndo com os laterais e ficar dando condição pros pontas do adversário e por último e mais importante na defesa calma calma paciência tranquilidade observa o adversário dá pra ver o adversário só corre ele não sabe driblar não sabe fazer nada ele só sabe correr em diagonal tá então não pode tomar um gol igual aquele do Benzema que ele tomou então é só cercar o cara que corre você marca no ponto futuro vê que ele tá correndo você vai cercando de longe quando ele a bola adiantar demais o jogador perder o controle você vai tirar a bola fora isso eu acho que ofensivamente e falando de quando ele tem a posse de bola tem que rodar mais a bola parar de mandar sempre os laterais entender que tá ganhando de 1 a 0 é equilibrado roda a bola sente o jogo e o adversário quem tá correndo atrás é ele ele tem que correr atrás você tá ganhando beleza então eu acho que se essas dicas forem colocadas aí implementadas na sua gameplay boneco com certeza você vai evoluir pra caramba só lembrando se você quiser fazer parte do nosso grupo de trade manda o seu prime lá na twitch twitch.tv barracolagames você participa do grupo de trade do campeonato valendo mais de 500 reais que vai rolar essa semana além de participar de sorteios de camisetas da fifa br e tudo mais outra coisa importante é vocês se lembrarem de comprar coins lá na nossa parceira USEVENBY acesse o link aqui na descrição e use o cupom COLAI pra ganhar desconto hein rapaziada tem várias promoções lá tá muito bravo então compre coins na USEVENBY beleza e não se esquece de dar o seu like se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o seu amigo fechou muito obrigado pela sua companhia pela presença no vídeo até aqui tamo junto beijão grande abraço fui meus queridos até mais e não se esqueça